Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui mozão Um pouco e balança, eu já tenho as manhas de fazer julgar Jogabum, 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 Jogabunda Jogabum, Jogabum, Jogabunda Jogabu, Jogabum, Jogabau Jogabu Jogabu, Jogabum, Jogabu Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara mozão Vou te fazer mexer o corpo, balança gostoso, vem aqui mozão Oh, que balança Eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda 分camos eu não sinto eu não sinto eu não sinto eu Tchau, 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 tchau.